Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jay Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jay Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jay Ruivo tá onde? Jay Ruivo tá aí, ó. Linda morena, que tá pronta pro problema, já chegou roubando a cena com seu lindo olhar, que é tipo hipnotizante, reluzente a um diamante no seu rosto destaca o semplante, que só quer aproveitar Linda morena, que tá pronta pro problema, já chegou roubando a cena com seu lindo olhar, que é tipo hipnotizante, reluzente igual um diamante no seu rosto destaca o semplante, que só quer aproveitar Posei no andar da princesa, modelo de muita beleza na roupa sua delicadeza, impressiona ao chegar da balada, ela é o destaque, já é bem conhecida da night Depois do baile, partiu pro fight ou pra casa de Guarujá da balada, ela é o destaque, já é bem conhecida da night Depois do baile, partiu pro fight ou pra casa de Guarujá Linda morena, que tá pronta pro problema, já chegou roubando a cena com seu lindo olhar, que é tipo hipnotizante, reluzente igual um diamante No seu rosto destaca o semplante, que só quer aproveitar Linda morena, que tá pronta pro problema, já chegou roubando a cena com seu lindo olhar, que é tipo hipnotizante, reluzente igual um diamante No seu rosto destaca o semplante, que só quer aproveitar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Linda morena, que tá pronta pro problema, já chegou roubando a cena com seu lindo olhar, que é tipo hipnotizante Obrigado! Obrigado!